Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira dia 14 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Salmo 84, 85. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A experiência nos diz que essa é a coisa mais difícil nessa terra, é uma antecipação do céu. O coração da justiça de Deus é o amor e a sua vocação é tornar-nos justos, ou seja, santos. Não justiçar-nos e matar-nos. A justiça de Deus nos restaura. A sua misericórdia é o amor que vence qualquer barreira. É de Deus que devemos aprender e não dos juízes desse mundo. Restaura-nos, Senhor Deus, nossa salvação e acalma a tua ira contra nós. Acaso estarás sempre irado conosco, de idade em idade estenderás o teu furor? Acaso não tornarás-se a dar-nos vida para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que diz o Senhor Deus. Ele anuncia a paz para o seu povo, para os seus fiéis, para quem volta a ele de todo o coração. Sua salvação está próxima de quem o teme e sua glória habitará em nossa terra. Misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. A fidelidade brota da terra e a justiça se inclina do céu. Quando o Senhor conceder o seu bem, a nossa terra dará o seu fruto. Diante dele caminhará a justiça e porá no caminho os seus passos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, foste bom quanto a terra, trouxeste de volta os exiliados de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cancelaste todos os seus pecados. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação. Estas palavras se referem à volta dos exiliados de Babilônia, ao recomeço do povo de Israel, que pelas suas infidelidades tinham merecido mais uma escravidão. Infelizmente, a experiência do Egito não foi suficiente para o povo entender que somente Deus salva. Somente em Deus podemos encontrar abrigo. Somente fazendo aliança com Deus, nos livraremos de qualquer inimigo. O mesmo acontece a muitos de nós, que caem na tentação de voltar atrás na caminhada. Voltar ao vômito de antes. Quem volta atrás, quem desiste, encontrará a terrível escravidão do passado. Nada mais. Não há outro futuro para quem sai do trilho de Deus, a não ser o lixo de antes. O filho pródigo aprontou e fez muita coisa errada, mas pelo menos não fugiu duas vezes. Não foi duas vezes filho pródigo. Hoje, muitos caem na síndrome do filho dez vezes pródigo, que vai e volta sem parar, igual brata tonta. Muito precisamos refletir. Somente na calma e na reflexão poderemos encontrar o melhor para nós. O trecho que hoje meditamos continua dizendo Misericórdia e fidelidade se encontram Justiça e paz se abraçam A fidelidade brota da terra e a justiça se inclina do céu Essas palavras são importantes porque expressam toda a experiência do povo de Israel com o seu Deus Depois de ter dado muita cabeçada A palavra misericórdia, bem sabemos, evoca o colo da mãe Que sempre acolhe o seu filho e o regenera no seu abraço A fidelidade do outro lado expressa a determinação constante, a força, a decisão firme do pai Deus tem o coração de uma mãe e tem a força fiel de um pai Capaz de amparar e sempre proteger o seu filho É claro que o ser humano é chamado a responder a esse Deus que todo se dá a nós No Natal, de maneira especial e concreta, a fidelidade de Deus se faz carne em Jesus Brota da terra verdadeiramente Dessa forma se realiza o milagre mais difícil A justiça e a paz se abraçam Precisa entender bem isso De um lado, a justiça de Deus não pode ignorar o mal do homem O nosso não, fere o coração de Deus de verdade Não é a mesma coisa você aceitar Deus na tua vida Acolher Deus na tua vida Ou virar as costas para Ele Pelo mal que o ser humano faz Cada um de nós faz Pelas nossas traições Mereceríamos justamente a morte eterna O aniquilamento, o inferno Isso seria justo Então como entra a misericórdia nessa tragédia? É claro que a misericórdia não sufoca a justiça Então como é que Deus consegue ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? A encarnação é a resposta a essa pergunta Quando falamos de justiça Precisamos entender que o mal que cometemos Não fere somente o coração de Deus Mas fere o nosso também O pecado que cometemos nos torna repugnantes a nós mesmos O pecado nos destrói Nos torna zumbis Incapazes de caminhar O pecado nos precipita no reino da morte A justiça justiceira humana Haveria decretado a eliminação total deste monstro humano rebelde Mas Deus não é justiceiro Mas justificador Ou seja, aquele que te faz justo A justiça de Deus consiste em tornar-nos justos Ou seja, restitui-nos a inocência originária Restitui-nos a graça que tínhamos no momento da criação Restitui-nos a capacidade de amar a Deus E amar-nos entre nós A justiça de Deus consiste em tornar-nos justos Tornar-nos bonitos Tornar-nos humanos como Deus nos criou Tornar-nos capazes de amar Para que isso se realize O próprio Deus se tornou carne Carne morta Carne ferida Carne manchada O próprio Deus se tornou homem em carne e osso E com sua encarnação Fez uma nova criação Deus se fez homem para ensinar ao homem ser homem Para capacitá-lo a ser homem Para curar toda a fraqueza E abrir o caminho da total restauração A partir do Natal Graças ao Natal É possível a vida nova Porque nascendo em Belém Jesus nasceu no coração de cada um de nós Não podia haver aliança mais forte do que essa Deus se tornar homem E o homem se tornar divino A encarnação foi bem mais do que a criação Porque no Natal Deus, o Criador, se torna criatura E neste rebaixamento Recupera e enobrece o homem criado E leva a todos nós à sua altura Natal é a vida que renasce É a paz Porque finalmente todo vale Todo abismo fica preenchido Todo monte Toda dificuldade fica apleinada A justiça coincide com a paz Porque a justiça justificou o homem O tornou justo E agora entre dois justos Deus e o homem Pode haver um autêntico relacionamento de paz Por isso o ressuscitado sempre repete A paz esteja convosco E os anjos cantam Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens que Ele ama A paz e a justiça Podem se abraçar plenamente Porque o homem resgatado É levado à altura de Deus Se torna divino Eu, livre do meu pecado Me torno divino Capaz de abraçar a Deus De me relacionar com Deus Este é o sentido do Natal Portanto, por que insistir em chafurdar Dentro da fossa Igual um porco lambuzado de lodo Por que olhar e ceder a tentação De sempre fugir de Deus Sempre sair da casa de Deus Por que se lambuzar com o esterco do mundo Por que querer afogar na lama podre e fétida De uma fossa abandonada O Natal te dá a força de renascer De ser um homem novo Digno Um homem capaz de se relacionar com Deus E com os irmãos Acolha a paz que o Natal te oferece Acolha a vida Faça a escolha de aceitar Esse menino de Belém Em sua vida Senhor, foste bom com tua terra Trouxeste de volta os exiliados de Jacó Perdoaste a iniquidade do teu povo Canceraste todos os seus pecados Renunciaste a todo o teu furor E acabaste com tua grande ira Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação E acalma a tua ira contra nós Acaso estarás sempre irado conosco De idade em idade Estenderás o teu furor Acaso não tornarás a dar-nos vida Para que em ti se alegre o teu povo Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia E dá-nos a tua salvação Ouvirei o que diz o Senhor Deus Ele anuncia a paz para o seu povo Para os seus fiéis Para quem volta a ele de todo o coração Sua salvação está próxima de quem o teme E sua glória habitará em nossa terra Misericórdia e a fidelidade se encontram Justiça e paz se abraçam A fidelidade brota da terra E a justiça se inclina do céu Quando o Senhor conceder o seu bem A nossa terra dará o seu fruto Diante dele caminhará a justiça E porá no caminho os seus passos Vamos agora dedicar um minuto Para sublinhar e anotar as frases Que mais nos atingem Da leitura e da meditação E a justiça E a justiça E a justiça E a justiça Vamos neste momento escolher um propósito Que nos ajude a viver de maneira digna Da vida nova que Deus nos oferece Um propósito que nos ajude A fazer as coisas justas As coisas certas Sem mais dar cabeçadas Um propósito que traga a paz de Deus no nosso coração Um propósito que nos ajude a viver de Deus no nosso coração Um propósito que nos ajude a viver de Deus no nosso coração Nas resta de Deus no nosso coração E a paz de Deus no nosso coração Seこのcanny O meu irmão Pode ser umro E a podoso dia Vamos agora refletir mais um minuto em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. Amém. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação. Paz e alegria a todos. A salvação está próxima. Paz e alegria a todos. É tempo de conversão, tempo de abrir o coração ao Senhor. Que em seu doce abaixar-se nos elevou. É tempo de contemplar o menino Deus que vem pra nos salvar. Nos ensinar que o amor em nós pode tudo mudar. Jesus menino, simplicidade, amor, esperança para nós. Tão pequenino é o Deus que se encarnou. Despojou-se e disse por amor a nós. De sua grandeza ele se esvaziou. Fragil, pequeno, o verbo se encarnou. Riqueza infinita que se deixa alcançar. E por sua pobreza e por sua pobreza venho nos libertar. Jesus menino, simplicidade, amor, esperança para nós. Tão pequenino é o Deus que se encarnou. Despojou-se e disse por amor a nós. Despojou-se e disse por amor a nós.